Olá, queridos amigos, tudo bem? Uma vez mais o Senhor nos concede esta maravilhosa oportunidade de avançarmos no nosso seminário do livro do Apocalipse. Hoje nós estamos aqui no estúdio, na casa do Rafa, mas temos várias pessoas nos assistindo, é um culto de sábado, na verdade. Vieram as chuvas, não tivemos como fazer culto no sítio, então nós decidimos fazer aqui no nosso cenário, na casa do Rafa, então estamos com o nosso pequeno estúdio cheio. Eu gostaria de introduzir o estudo que vamos estar fazendo hoje, que seria da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna, lendo um texto do livro Evangelismo, que encontra-se na página 222, fácil de memorizar, 222, que diz assim, Como povo devemos ser estudantes diligentes da profecia. Irmãos, esse texto é importantíssimo. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto apresentado nas visões de Daniel e no Apocalipse. Esse assunto deve ser relacionado com o santuário. Então esse texto é importante porque nos indica que, como povo, devemos aprender a cruzar a doutrina do santuário com as profecias do Apocalipse e de Daniel. Eu sei que talvez a pessoa que não está tão familiarizada nem com uma nem com outra vai ter certa dificuldade de cruzar essas duas doutrinas, esses dois ensinamentos, o Apocalipse, a profecia, e a doutrina do santuário. No entanto, é necessário que aprendamos a fazer isso. Por quê? Porque quando nós olhamos de maneira mais criteriosa os assuntos abordados aqui no livro do Apocalipse, vamos perceber que, como plataforma, João utilizou a doutrina do santuário. E, crianças, a doutrina do santuário, na verdade, é a doutrina mais importante da nossa fé. Às vezes a gente pode pensar que é o sábado, de tanta gente ouvir falar, ou qualquer outra coisa. Mas a doutrina principal, Aninha, que constitui a fé adventista, é a doutrina do santuário. É a doutrina do santuário. Vocês precisam ter isso em mente. Por isso que esse livro aqui, Evangelismo, diz assim, haja desvio da doutrina do santuário e certamente haverá apostasia. Então, se uma pessoa não tem uma vida religiosa, viva, é crescente, ou a mesma exponencial, é porque ela não está embasada como deveria na doutrina do santuário. É a nossa principal doutrina. Inclusive, nós publicamos agora o livro Cristo em seu santuário. Depois seria bom vocês lerem, tá? Todo mundo aí já lê? Vocês podiam ler aquele livro. O que vocês acham? Então, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber em diferentes locais aspectos do santuário. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes. Os sacerdotes ministravam onde? No santuário. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, que em seu sangue nos lavou. O sangue de Jesus foi derramado onde? Na terra. Mas onde era derramado o sangue do Cordeiro? No santuário. É o capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que anda, que tem na sua destra sete igrejas, e anda no meio do castiçal de ouro. O que seria esse castiçal de ouro? O castiçal de ouro era aquela pequena flor que tinha na ponta de cada haste. E este móvel tinha sete hastes, chamado candelabro. O Grande Conflito, página 400. Eu quero já ler esse texto, porque muitas pessoas falam que este candelabro não... que estes castiçais não representam o candelabro. Mas vejam o que diz a irmã White. O Grande Conflito, na página 414. Eu vou ler esse texto só essa vez. Novamente, eu vou fazer menção a ele no futuro. Então, tenham em mente essa página. 414, e aí o texto transborda para 415. Nessas duas páginas, a irmã White vai relacionar os castiçais de ouro com o candelabro, e inclusive vai citar o capítulo 2, verso 1, de Apocalipse. Então, vejam bem, para você que está acompanhando a série do Apocalipse, a Vivi está ali reescrevendo a Bíblia. É importante ter essas páginas em mente. Kate, a hora que você estiver lá no seu escritório também. Nesse texto, a irmã White vai relacionar o candelabro com o capítulo 2, verso 1, de Apocalipse. Então, para a pessoa que diz, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o candelabro. Nas igrejas, Jesus não é apresentado diante de um dos móveis do santuário. Esse texto vai dizer que sim. Diz assim, Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Aí cita Apocalipse 4, 5. Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para pôr com todas as orações dos santos. Apocalipse 8, 13. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ele ali sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro e o altar de incenso. O castiçal de ouro, isso que nós lemos aqui no capítulo 2, verso 1. De novo abriu-se no céu e viu ali o templo de Deus, a arca da aliança, etc. Então, essas duas páginas são importantes para mostrar que quando a Bíblia menciona o versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse, que Jesus tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro, para mostrar que Jesus está no santo. Vocês se lembram quantos compartimentos fechados tinha o templo? Vocês se lembram? Dois. Quais eram esses compartimentos? E o Santíssimo. Quantos móveis tinha no santo? Três móveis. Quais móveis? O candelabro. Candelabro. A mesa de pães. E o altar de incenso. Candelabro. A mesa dos pães. E o altar de incenso. Então, quando nós lemos no capítulo 2, verso 1, que Jesus está andando no meio dos sete castiçais de ouro, é porque ele está diante de um dos três móveis, como nós já vimos na introdução desse seminário. Ele está diante do candelabro de ouro. Ok? Então, no capítulo 2, verso 1, nós estamos em que ano? Agora, você que está em casa pode exercitar a mente também. No capítulo 2, versículo 1, nós estamos em que ano? No ano 30, no ano em que Jesus inaugurou o seu ministério no santo, que foi no ano 31. Jesus morreu no ano 31, foi assunto ao céu. Então, no capítulo 2, verso 1, é isso mesmo, nós estamos no ano 31. O período coberto pela igreja de Éfeso vai do ano 31 até o ano 100. Agora, outra informação importante que eu não vou ficar repetindo nas próximas igrejas. Nós precisamos identificar pela profecia, corroborando com a história, as mudanças da fase da igreja. Por exemplo, por que do ano 31 ao ano 100? Por que a igreja apostólica declinou na sua fé? Ela perdeu o primeiro amor, como vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver também os motivos, Giovana. Por que essa igreja declinou no seu primeiro amor? E chegou um dado momento que ela reacendeu novamente. Então, ela teve uma fase boa e caiu, naufragou. Então, quando aconteceu lá no ano 100, uma movimentação religiosa muito forte, que esta igreja acendeu novamente, ela mudou de fase. Aí, lá na frente, essa mesma igreja que tinha crescido espiritualmente, começou a cair. Quando ela começa a cair, muda de fase novamente. Então, a cada pico ascendente ou descendente do estado espiritual da igreja, vai demarcar uma mudança de fase. Então, nós vamos ver que essa igreja teve uma mudança de fase descendente, mas teve uma ascendente também, quando ela mudou na sua fase de Éfeso para Esmirna. Ok, então vamos avançar. Capítulo 12, verso 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Jesus é apresentado no céu, em qual compartimento? No? Diante de qual mobiliário? Do candelabro. Verso 2, conheço as tuas obras, as obras da igreja de Éfeso, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes a provos que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos. Os textos aqui que são mais simples, eu não vou me demorar muito explicando, para a gente ganhar tempo. Mas esse versículo 2, é possível se fazer sermões aqui, que aqui Jesus conhece as obras da igreja, a paciência, o trabalho, e que eles puseram à prova aqueles que são maus, e descobriu que eles eram falsos apóstolos. Eles colocaram essas pessoas à prova com o seu próprio testemunho. Verso 3, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. É quando nós olhamos, pelo menos para os primeiros anos da igreja, Paulo, Silas, Lucas, nós vamos perceber quanto eles trabalharam. Então, se vocês quiserem estudar mais amplamente a história da igreja de Éfeso, e todos os trabalhos que eles realizaram, e o sofrimento que foram submetidos pelo nome de Jesus, é só ler, por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, primeiro e segundo aos Coríntios, as cartas todas de Paulo, as epístolas, todos estes escritos do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse, nelas estão registradas os trabalhos da igreja primitiva. Versículo 4, um versículo triste, Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Eu gostaria de comentar um pouco mais esse versículo. Existem algumas coisas que conduzem uma pessoa levando-a a perder o primeiro amor. E talvez um dos primeiros aspectos encontra-se aqui em Atos. Olhem aí comigo. Atos, capítulo 5. Vamos ver alguns aspectos que levam uma pessoa a perder o primeiro amor. Atos, capítulo 5. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, não o Escariote, nem o discípulo, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. O que é que estes textos nos ensinam que pode levar uma pessoa a perder o primeiro amor? Talvez ele não lança uma ideia clara, no entanto, ele tem uma ideia implícita do que pode acontecer. Por que que estas pessoas, estes grupos grandes de homens que seguiam Teudas, que seguiam Judas, se dispersaram e se tornaram em nada? Por quê? O que é que aconteceu que levou estes homens a se dispersarem e acabarem em nada? Teudas morreu. E o que aconteceu com seus seguidores? Foram reduzidas a nada. Judas também pereceu. E o que aconteceu com a multidão que os seguia? Foram dispersados. Foram reduzidos a nada. Percebam que quando foi tirado a liderança desses grupos, eles se desfizeram por completo. Quantos aqui já ouviram falar na tribo dos Unos? Os Unos foi uma tribo antiga. O seu líder foi Átila. A tribo dos Unos durou somente uma geração, a geração de Átila. Átila, o Uno. Este Átila era um guerreiro formidável. E ele conseguiu arregimentar todos os Unos e fazer destes homens um dos exércitos mais poderosos na Idade Medieval. E ele conseguia realmente trabalhar a mente daquelas pessoas que eles faziam cortes assim com uma faca no rosto para ficarem com um aspecto feio. E quando nascia uma criança, eles amarravam uma faixa na cabeça da criança pequenininha achatando o crânio da criança de maneira que o crânio crescia assim e para trás. E tinha uma aparência horrível. E eles saqueavam os povoados, os vilarejos, as pessoas tinham medo e achavam que eles eram monstros mesmo porque o rosto cheio de cicatriz. o crânio achatado, aquela coisa estranha. E eles dormiam sobre o cavalo. A história registra que existem Unos que chegou a ficar mais de 20 dias sem desmontar do cavalo. Eles faziam tudo em cima do cavalo, dormiam em cima do cavalo. Eles matavam a presa e puxavam a presa para cima, tiravam a carne e colocavam embaixo do assento da cela. E aí o suor do animal salgava e, ao mesmo tempo, amaciava a carne. Então eles eram verdadeiros animais. Mas o que acontece quando Atila morre? Os Unos desaparecem. Por quê? Porque eles estavam acostumados a olhar somente para o líder, somente para Atila. Trazendo agora a aplicação aqui para a igreja de Éfeso. Éfeso estava tão acostumada a olhar para os discípulos, para os seus líderes, que quando eles foram tirados, eles não sabiam mais como avançar. Por isso que é muito perigoso quando nós depositamos toda a nossa confiança em um líder humano. Porque um líder humano, em primeiro lugar, ele pode morrer. Em segundo lugar, ele pode desistir da sua fé e das suas crenças. E em terceiro lugar, um líder pode mudar de função, de trabalho. Tantas pessoas não se formam em teologia, se tornam pastores, depois não se tornam comerciantes e tantas outras funções. Então não é seguro depositar a nossa confiança em um líder visível. Porque fazendo assim, nós podemos nos decepcionar. E acontecer até mesmo de perder o nosso propósito. Eu mesmo conheço pessoas que, depois que o Ieste, acho que a maioria conhece, depois que o Ieste fechou as portas, não vou mencionar nome, mas eu conheço muitas pessoas pessoas que desistiram da fé, pessoas que hoje bebem e fumam porque tinham depositado toda a sua confiança no Ieste e no líder do Ieste, na época o Diego Silva, Giancarlo e outros mais. E quando essas pessoas saíram do cenário e foram atuar em outros campos, essas pessoas naufragaram na fé. Então nós não podemos, Giovanna, depositar a nossa fé e a nossa confiança em homens. devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em quem? Somente em Deus. Jesus, o nosso Salvador. Então esse é o primeiro ponto que levou a igreja a esfriar. Estavam acostumados a olhar para o homem. Segundo ponto, o tempo. Ainda em Atos 5, versículo 38, diz o conselho do sábio Gamaliel, E agora, verso 38, Digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se disfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Segunda coisa que pode levar uma pessoa a esfriar na fé é o tempo. É muito comum quando uma pessoa conhece a verdade, conhece, tem o seu primeiro contato com as escrituras e aí a pessoa lê, chora, se emociona, passa noites a fio em oração, à madrugada, mas vem o tempo e o que começa a acontecer com todo esse fervor? Começa a esfriar, 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 esfriar. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era aquela igreja poderosa. Tiago, no ano 44, foi o primeiro mártir e logo depois muitos outros foram martirizados e o tempo foi passando e Paulo fala e nós, o que estivermos vivos, seremos trasladados e a igreja pensa que Jesus voltaria naqueles dias e coloca toda a sua esperança nisso. Mas ao invés das coisas melhorarem, a igreja começou a sofrer duras e severas perseguições e o tempo foi abatendo a fé desta igreja. E aconteceu o quê? Depois do ano 60, depois de Cristo, com as perseguições, especialmente por parte de Nero e os imperadores que o sucedeu, a igreja começou a fraquejar na fé. Por quê? Porque o tempo começou a fazer o seu trabalho. Então, o segundo elemento que levou essa igreja a fraquejar na fé foi o tempo. O terceiro elemento talvez é o que mais nos atinge. São as circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes, o sofrimento pode nos aproximar de Cristo, mas o mesmo sofrimento pode também nos afastar. Os planos, os sonhos, agora eu vou para o campo, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso, a família vai se unir, eu vou ter condições de estar em casa, vou ter condições disso, daquilo. E aí chega no campo e descobre que as circunstâncias não são tão favoráveis assim. E aí nós começamos, então, a esmorecer na fé. Uma vez que as circunstâncias não eram favoráveis para a igreja de Éfeso, pois ela estava sendo dizimada pelos imperadores nos seus dias, começaram, então, a fraquejar na fé. E é por isso que nos é dito aqui no verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Então, vamos recapitular. Quais são os três principais agentes que podem abater a nossa fé? olhar para o líder, olhar para os homens, o tempo e as circunstâncias. Então, vocês, todos nós aqui, mas as crianças também, de maneira especial, para aprender o ensinamento, vocês precisam estar muito atentos a essas coisas. E os adultos também, claro. Por quê? O homem fracassa, o tempo passa e as circunstâncias mudam, mas Deus segue sendo o mesmo. Por isso é que nós precisamos estar apegados em Deus, em quem não se tem sombra e dúvida de variação. Este, sim, pode ser um alicerce seguro. Saiu disso, poderemos ser um Manaus, um Manaus, em um mar tempestuoso. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Na verdade, agora aqui, Jesus fala assim, olhem o que aconteceu com vocês, o ponto fixo em que ocasionou essa queda. O livro Atos dos Apóstolos, nós não vamos ler porque são muitos os textos, diz que muitos líderes novos assumiram a liderança da igreja. E estes líderes novos começaram a mudar alguns aspectos da doutrina. Não, isso aqui está muito obsoleto. Não precisamos ficar enfrentando até a nossa morte o império. A gente pode tentar se harmonizar com o império. O paganismo é mau, mas a gente pode tentar se harmonizar com o paganismo. Afinal, por que vamos querer a morte da nossa família? E eles começaram, então, a fragilizar a poderosa muralha que protegia a igreja. E Jesus fala, lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaitas a quais eu também odeio. E o verso 7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer dali-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? Então, esta foi a carta à igreja de Éfeso. É uma carta importante e, inclusive, a irmã White até fala o seguinte, eu quero ler para vocês esse texto aqui. Atos dos Apóstolos, 578, diz assim, da igreja da igreja de Éfeso usada por Jesus como símbolo de todas as igrejas cristãs na era apostólica. A testemunha fiel e verdadeira declarou. E aí segue dizendo. Irmãos, por mais que a igreja de Éfeso tenha coberto um período do ano 31 ao ano 100, esse texto aqui é relevante por quê? Porque esse texto diz que em todas as igrejas que sucederam Éfeso, um pouco de Éfeso nelas teria. Então, quando nós olhamos para as igrejas que sucederam à igreja de Éfeso, nós vamos ver características distintas da igreja de Éfeso presentes em todas essas igrejas, inclusive na última igreja. Então, será que seria relevante dizer hoje que nós, como povo de Deus, estamos muito habituados a olhar para homens? Poderia-se dizer isso? Sim, poderia dizer. Será que poderíamos dizer também que as circunstâncias que permeiam a nossa vida hoje como igreja, como povo, como indivíduo, também tenha abatido a nossa fé? Também. O tempo. Quantas pessoas hoje entram para a igreja e um mês, dois ou um ano depois já começam a fraquejar na fé e aquele vigor espiritual vai se desvanecendo, desvanecendo até se tornarem nada? Então, o estudo da igreja de Éfeso é relevante para os nossos dias. Eu gostaria de chamar a atenção para outro detalhe que se repete nas sete igrejas. A maneira que Jesus abordou esta igreja. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas vale a pena salientar. Inclusive, tem um vídeo passado que a gente gravou que uma pessoa falou que aplicou este princípio que Jesus utilizou para abordar a igreja no casamento e a pessoa falou que teve bons resultados. Eu quero que vocês percebam comigo que Jesus fez uma abordagem especial à igreja de Éfeso. Esta mesma abordagem se repete nas sete igrejas, mas nós vamos salientar somente a primeira e vocês aplicam o princípio nas outras. Por exemplo, Jesus dedica um versículo, o verso 1, para fazer a introdução. Depois, ele dedica dois versículos para fazer aprovação, elogio. Por mais que a igreja tenha passado por uma fase difícil, por mais que ela tenha declinado, existia naquela igreja elementos maravilhosos que Jesus poderia elogiar, aprovar. Então, ele dedicou, Gabriel, um versículo grande de quatro linhas para fazer uma introdução. E depois, ele dedicou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versículos para poder elogiar, aprovar. E depois, ele dedicou somente dois versículos para fazer o quê? Para fazer a reprovação. Então, isso mostra o quê para nós? Que nós devemos ser mais prontos em reconhecer os valores das pessoas do que reprovar as pessoas. Jesus, então, ele primeiro introduz o assunto. Aqui, ele apresenta uma estrutura simplória, no entanto, que nós não utilizamos para resolver os nossos problemas. Então, quando nós tivermos que tratar um problema com alguém, segundo essa estrutura, primeiro devemos fazer o quê? Reprovar? Não. Introduzir. Olá, querido, hoje foi um dia maravilhoso, deu para adiantar bastante as coisas aqui em casa e tal, e tal, não sei o que tem, foi muito bom. E que alegria você chegar em casa, um homem tão trabalhador, tão dedicado, tão cuidadoso com as coisas do lar e tal, e tal, e tal, e tal. elogiou, reprovação, pena que você ainda, como que poderia ser, me ajudem a formular uma frase objetiva para uma deficiência. Eu gostaria que você desse mais atenção às questões espirituais do lar. E aí já vem o quê? A promessa, o remédio, perdão, o remédio. Então, nós não precisamos nos demorar muito na reprovação. Querida, você cozinhou, que maravilha, você limpou a casa, eu sou grato a Deus por uma esposa como você, etc, e tal. Pena que você tem ficado tanto tempo no zap. Já fez a reprovação. E aí no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, e pratica as primeiras obras. O remédio, o remédio é a solução para o problema. Não adianta falar que a pessoa está com, viciada em telefone ou em outra coisa se você não tem uma palavra também para ajudar a sair daquela condição. Então, o versículo 5 é um versículo grande, é o remédio. Então, qual poderia ser a colocação? Querida, e se você deixar o zap, você pode se inscrever num curso de costura, o remédio, né? E aí o tempo que você dedica ao telefone, você pode dedicar à costura ou receita, você pode se inscrever num curso de receita, é o remédio. cura essa doença do zap com um curso de costura, um curso de receita, um curso de inglês. E aí vem a promessa, as recompensas. Imagina, você pode fazer vestidos lindos, modestos e vender e ainda ganhar um dinheiro. Ou você pode fazer um livro de receitas, vender e ganhar um retorno, ter um retorno. E aí vem a árvore que está no meio do paraíso. Ou seja, aí o negócio vai ficar uma maravilha, um verdadeiro paraíso. Então, Jesus apresenta de maneira pedagógica como nós abordamos uma pessoa para poder falar das dificuldades. Você usa sempre isso, né, Júlio? Você sempre introduz, depois fala que a pessoa, eu já vi você lá na gráfica conversando, vi você usando isso aqui. Você já tinha visto o Apocalipse? Então, é isso aí, é só aprimorar agora. Então, sigam essa estrutura. Mesmo vocês, crianças, quando forem resolver os seus problemas, porque eu sei que vocês devem ter problema ou não, todo mundo terem, até as crianças. Então, primeiro tem que fazer o que para resolver um problema? Uma introdução. Você fala, nossa, Ninha, que lindo o seu ratinho. E não sei como é que é o nome do ratinho mesmo. do seu hamster, Dora, e tal, e tal, e tal. E aí, depois você fala, eu gosto tanto de vir aqui brincar, e tal, e tal, e tal. E aí, você pauta aquilo que está sendo o ponto de litígio na amizade, a dificuldade, objetivamente, e depois vem o remédio, que é como Sara, aquilo, e a promessa, que são os benefícios. Capitou, Gabriel? Então, repete. Correção, remédio, e a promessa. Exatamente. Parabéns. É isso aí. Ok. Então, chegamos ao final do verso 7, do capítulo 2. Ok. Terminamos, então, a igreja de Éfeso. Agora, eu gostaria de avançar com vocês para a igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso